Oi, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para ensinar a vocês a fazer um cartão do dia das mães para você presentear a sua mãe de uma forma muito simples, fácil e barata. E bem rapidinho também. Bom, gente, vamos começar. Vamos aos materiais necessários. Gente, vocês irão precisar de canudos. Eu estou usando esse daqui da marca Multifesta. São canudos de plástico. Esses daqui que são usados para vitaminas, sabe, gente? Vem 40 unidades nesse pacotinho que eu comprei. Então, vocês vão precisar de canudos. Vocês vão precisar também de folhas. Como assim folhas, Elisa? Eu peguei essa folha aqui com linhas e ela é assim, mais reciclada, para poder usar também. E recortei três corações nela. Você vai dobrar assim, desenhar e recortar. Os corações vão ficar assim, ok? Vocês vão precisar também de uma folha branca. Pode ser sulfite, pode ser de caderno de desenho. E no caderno de desenho também, vocês irão recortar quatro corações, gente. Como assim, quatro corações? Aqui, ó. Recortei os quatro, desenhei e recortei. Vamos continuar. Você vai precisar de um barbante, cola branca e caneta preta. Vamos começar? Primeiramente, vocês vão pegar a folha e vão escrever. Eu já escrevi e ficou assim. Você tem que escrever essa frase. A minha mãe é... Eu contornei de caneta azul, mas pode ser de preta também. Bom, vamos continuar. Como eu não tinha folhas coloridas para poder recortar os corações, eu pintei com um lápis de cor. Então, eu coloquei um coração de dedicada, inteligente, linda. Vamos lá. Prontinho. Agora, o que iremos fazer? Vamos recortar o barbante. Recortei aqui dois pedacinhos de barbante, gente. Deixar aqui no canto. Mas primeiro, vamos posicionar, né? Vamos colar os corações. Lembrando, pessoal, que a cola só vai ser passada aqui no meio, ó. Tá vendo? Aqui no vínculo do coração. Só vamos passar cola aqui. E vamos colar. Estou dobrando o barbante para poder colocar e ficar mais grossinho. Então, eu vou colocar um barbante saindo de cada coração. Cada balão, no caso. Ficou dessa forma. Não secou completamente ainda. Aqui embaixo, sobrou uns fiozinhos. Então, eu vou cortar. Mas, fora isso, já está praticamente pronto. Já estou colando. Eu estou fazendo com duas cores de canudo, mas você pode fazer com mais cores. Ou só com duas, ou com três, ou com quatro. Olha, ficou a minha manhã. Inteligente, amorosa, especial, amiga, linda, fofinha e dedicada. Aí, aqui, desce os barbantes. Esse daqui é daqui, tá, gente? E aqui tem o cercadinho com os canudos. Ok? Eu coloquei aqui em cima, gente, dois palitos de sorvete. Vocês irão utilizar fita durex para poder colar. E eu vou explicar o que eu fiz. A intenção é ser o quê? Um cartão, certo? Mas, se você quiser fazer para a sua mãe pendurar na parede, você pode pegar dois palitos de sorvete. Eu peguei aqui, gente, esses palitos aqui, ó. Redondinhos, tá vendo? E prendi com durex. Eles aqui, ó. Na ponta. Prendi. E prendi aqui. E aqui também. Ficou dessa forma. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tá bom? Se gostaram, não esquece de deixar o meu like. E se inscrever no canal. Desejo para vocês um feliz dia das mães. Crianças, deem um feliz dia das mães para a mãe de vocês. Por mim, tá bom? Se elas perguntarem quem ensinou a fazer esse presente lindo, diz que fui eu, a Elisa, do canal Elisa Guedes. Ok? Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau!